Meus amigos, estamos aqui na Câmara Municipal, terminou uma das sessões legislativas, sessão ordinária, onde tratamos alguns assuntos importantes, mas eu me surpreendi com uma coisa que aconteceu. O vereador líder do governo, o Rio Macaí, veio à tribuna e proferiu palavras que feriu os jornalistas, os blogueiros de todo o Maranhão. Disse que os blogueiros, eles publicam palavras, coisas indevidas, coisas que não têm nada a ver e que só fazem isso através de dinheiro. Eu realmente fiquei indignado com essa situação, voltei à tribuna que eu já tinha usado, pedi mais dois minutos ao presidente para fazer uma defesa a todos os blogueiros do nosso Estado, do nosso Brasil, porque considero essencial o trabalho de vocês. Um abraço.